Oi papai, olha o presente que papai fez pra tu O Jorge e a Peppa e a rua O sol, painho Que lindo, eu gostei papai, o Jardim e a Peppa Tu gostou? Cadê a Peppa? Mostra a Peppa Mostra, vai lá, mostra a Peppa É o que? O Jorge e as letrinhas As letrinhas Esse é quem? Tu gostou? Eita, que papai entrou pra tu, pra tu riscar, ué Vai lá riscar? Tu gostou, foi? Toma o outro Toma esse outro Isso que é lá agora Eita Que lindo Tu gostou pai? Eu gostei da paella E foi Faz um círculo, papainho vê E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.